E aí pessoal beleza Fabinara com mais um vídeo e hoje eu vou aqui continuar a minha série da saga aí em Capitão Comando então acompanha aí mais uma gameplay vamos calisto últimos a gente uma fase a gente isso já para ser tudo os mestres nessa curva e como ele colocou Estou na festinha ali Festinha marota O mestrão O dono da porra toda Os magnatas do universo Magnatas da porra toda Agora você mata os Os chefes de volta Isso aí já consome 76 fichas 86 fichas pro saco só nisso Quem é ruim que nem eu Não tem gente que fecha essa porra aí Sem problemas Eu jogo de brincadeira Essa porra Eu cheguei a ter um Piratinha do 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 Playstation também Eu jogo do Playstation também Mas eu tenho a fita de Super Nintendo Estou fazendo essa porra Mas eu nem alguém também O Playstation parece mais Com essa versão aí No primeiro já foi Chegou o chefe da porra toda É o chifrudo velho O chifrudo Pessoa de mais pra onde é uma ficha, mano Toma, mano Ah, mano Porra, baby O cara tá peladão aí, porra O cara tá com o bagulho girando ali, ele tá voando com aquilo O direcionário tá meio da hora Caralho, eu não tô O baby também é muito mais lento Me comando Caralho Caralho, é sinistro Oh, filho da puta Ah, tô jogando longe, Valando Você não é filho da puta Mais uma morte Ele joga o barulho no chão e ele se foda Caralho Caralho Foi tudo, mano Oh, meu creme Ixi, eu não lembrava dele não, assim Já é Eu vou jogar com o tomando pra fechar Ele já tá morrendo já Já tá morrendo já Obrigado 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 Seja bem-vindo aí Completei Capitão comando Eu acho que eu já ouvi isso aí 70 mil vezes E aí o povo todo feliz, o povo contente Ai, queridos, o povo Ai, eu sou o capitão comando aí vai falar com o povo Rapaz, voltou a porra toda Capitão comando mas é da hora aí fazer também esse tipo de gameplay que a gente tem mais tranquilo não preciso ter tudo a concentração porque o fliperão lógico se eu tivesse com uma ficha só aqui eu ia estar mais desesperado mas muito tranquilo é bem legal fazer esse tipo de entre os quatro lá e quem tá acompanhando tudo e quem tá acompanhando na Twitch porra da hora que o ver sempre o FF meu nome e a FF aí depois eu tenho que bater meu próprio recorde então é isso para quem tá acompanhando no YouTube eu vou ficando por aqui até a próxima até o próximo a próxima série abraço E aí